Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas, e hoje vou falar sobre o ciprofluxacino. O ciprofluxacino é um antibiótico de amplo espectro, indicado para o tratamento de vários tipos de infecções, como bronquite, sinusite, prostatite ou gonorreia, por exemplo. Além disso, também pode ser utilizado em infecções ou como prevenção de infecções em pessoas com o sistema imunológico comprometido ou na descontaminação intestinal seletiva em pessoas que fazem tratamento com imunossupressores. Como qualquer outro antibiótico, o ciprofluxacino só deve ser utilizado sob a orientação de um profissional habilitado e só pode ser comprado mediante a apresentação de uma receita. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com ciprofluxacino são náuseas e diarreia. Embora seja mais raro, podem também ocorrer superinfecções micóticas, eosinofilia, diminuição do apetite, agitação, dor de cabeça, tontura, distúrbios do sono e alterações no paladar, vômitos, dores abdominais, má digestão, excesso de gases intestinais, pancreatite, erupções cutâneas, coceira urticária, dores no corpo, mal-estar, febre e disfunção renal. Esse antibiótico não deve ser usado na gravidez ou amamentação sem orientação de um médico. Além disso, também não pode ser tomado por quem tem alergia ao ciprofluxacino ou a qualquer componente presente na fórmula, ou que está fazendo tratamento com tizanidina. Obrigado.